Música E nós estamos de volta com o especial Roupa Nova em Teresina, direto do Atlantic City Um espaço maravilhoso, super lotado, mostrando pra vocês de casa todos os detalhes Tudo que está acontecendo aqui neste mega evento Porque o Roupa Nova está aqui no palco, cantando e embalando vários corações apaixonados Vamos curtir? Dá uma olhada Música 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 Olha, aqui é uma música atrás da outra emocionando o público Encontrei aqui essa família que está curtindo bastante o show Eles já levantaram da mesa, já estão aqui pertinho do palco Conferindo tudo do show do Roupa Nova, né? Tudo é, gente, já assisti o show do Roupa Nova aqui em Teresina, Fortaleza, Natal, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro Gente do céu, é fã então é um beijo É, é a primeira vez que vem E aí trazendo a filhona pra acompanhar tudo Com certeza Deixa eu falar com ela que é linda, caprichona a produção pro show do Roupa Nova Primeiro show tem que ser desesquecível, né? Com certeza, é a primeira vez que eu venho, ainda venho com meus pais É muito bom pra mim, porque eu adoro o Roupa Nova Ah, Maria, as músicas deles são ótimas Começou a escutar por causa dos pais, aí depois se apaixonou Exatamente, comecei a escutar por causa dos meus pais Aí nisso eu fui gostando, minha mãe gosta muito E eu chamei pra mim, foi eu que chamei pra mim Mãe, bora, mãe, bora Aí ele, vamos, aí hoje a gente tá aqui Olha que incentivo bacana, hein? A mãe dela aí do lado, a mãe dela aí do lado A mãe zona tá aqui do lado também, ó Deixa eu chegar aqui um pouquinho perto da mãe Família toda aqui que fez o Roupa Família toda curtindo o Roupa Nova É fã realmente Já é o segundo show que eu participo dele Todos que vêm, eu quero estar junto E o bom é que o público canta todas as canções da banda Que loucura, não é isso? Muito bom, e você pode perceber que tem jovem e idosos de toda a idade aqui Realmente é isso mesmo Agora vem cá, chega aqui perto de mim Eu quero saber uma coisa O show do Roupa Nova Dá pra vir de roupa velha ou tem que vir de roupa nova? Dá pra vir de roupa velha Ou qualquer roupa assim Nem guardada, velha ou não guarda roupa Dá pra vir usar Dá pra vir, né? Tá certo, obrigada, bom show Da hora Eu fiz essa pergunta pra ela, gente Porque eu vim pro show do Roupa Nova De roupa nova Quero agradecer a empresária Débora Prado Que foi minha personal style, né? Que escolheu junto comigo a produção que eu estou vestindo hoje Esse é o look total da loja Lolita Story, tá? A Lolita Story que está sempre com as melhores produções da cidade Com tudo que é tendência no mercado da moda Que as celebridades estão usando Eu tenho certeza que você vai encontrar direto lá na Lolita Story Atendimento diferenciado, tá bom? Peças limitadas E tudo que é tendência realmente Lembrando que pra Copa A arara da loja da Débora já está cheia de novidades Telefone e endereço pra contato no seu vídeo Débora, aquele beijo pra vocês Sucesso, tá bom? A loja tá linda Parabéns E a gente continua por aqui Curtindo um pouco mais Do show da banda Roupa Nova E a gente está fazendo aqui O que é que eu vou fazer aqui E a gente continua por aqui E a gente continua por aqui A gente continua por aqui E a gente continua por aqui Música 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 Resultado de um trabalho incrível É isso, Yane Teresina precisava de um trabalho como esse Eventos como esse Opa Nova E outros que virão por aí E todos esses shows Fazem parte de um circuito Circuito Brazuca Esse que é um festival que vai acontecer dia 14 e 15 de novembro No parque de exposição Que se chama Planeta Brazuca E esse que é mais um evento Dos produtores e associados Lembrando que essa é a segunda prévia Isso, em parceria com a TV Antena 10 A primeira prévia a gente pôde conferir Também que foi um super show Realmente também com o Berto Gessi Que é Paralama do Sucesso E agora o público está podendo se emocionar Ao show do Roupa Nova Agora, que sacada bacana Essa de vocês De trazerem uma banda como essa Que é uma banda que é indiscutível Com certeza, Yane Inclusive há muito tempo Muita gente me pedindo Roupa Nova, Alcione Humberto Gessi Para Lamas Nando Reis Enfim E isso sim É uma parceria que a gente conseguiu Firmar com a TV Antena 10 E acertamos Graças a Deus Olha Existem gostos e gostos Mas a gente pode falar Que vocês, produtores e associados Têm um gosto bem apurado Porque as atrações que vocês trazem Para Teranzina São realmente atrações Indiscutivelmente incríveis Que já vieram há muito tempo Que o público gosta Que tem aquela necessidade Que são shows Que a gente não vê acontecendo Normalmente No calendário festivo da nossa capital Com certeza, Yane Inclusive Melhor ainda Foi essa parceria Que firmamos Com a TV Antena 10 Que firmamos Com todo esse público maravilhoso E isso sim É uma satisfação Muito grande para a gente E somos produtores Entendeu? Então isso não paga Não tem dinheiro que pague isso não Agora eu sei que o trabalho Durante meses E aí na semana da festa Foi intenso Agora você está aqui Está dando pelo menos Para curtir um pouquinho Com certeza Um show como esse É um espetáculo incrível Isso não posso É indescritível Eu não poder Vim aqui Assistir esse show Pessoalmente Então é isso É isso E o resultado disso tudo Não precisa nem a gente falar Porque pelas imagens Você pode perceber O espaço aqui está lotado Gostante bacana Gostante apaixonada Sucesso realmente Incrível A parceria da TV Antena 10 Com produtores associados Isso mesmo Parceria da TV Antena 10 Comemorando seus 25 anos Com produtores associados Gustavo, obrigada Bom show Obrigado a você É isso aí gente Só lembrando mais uma vez O Gustavo estava falando Esse é mais um evento Com a marca da TV Antena 10 Comemorando seus 25 anos A Antena 10 Está abrindo espaço Realmente para festas É visto Está certo? Marcando presença Do calendário festivo De nossa capital Enquanto isso A gente continua por aqui Curtindo mais um pouquinho E não se rouba nova E não se rouba nova E não se rouba nova Música É isso aí gente A CIDADE NO BRASIL 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 Tá certo, Luiz. Obrigada. Bom trabalho. Muito obrigado. Bom trabalho pra você também. Obrigada. É clima bom, é clima gostoso. Pra que melhor? Show do Roupa Nova em Teresina. O show realmente repleto de muita emoção. Essa banda que conquistou o seu espaço através de muita originalidade, muita sonoridade, uma sonoridade bem diferente realmente que só eles têm. Agora há pouco, ali no palco, o vocalista Paulinho acabou de pedir paz pelo mundo, paz por todo mundo. Pediu que todas clamassem por um mundo melhor e está homenageando o padre Fábio de Mello através dessa música. Olha que maravilha, olha que momento incrível, que momento lindo nesse show. Uma só voz pedindo, clamando, paz por um mundo melhor. E é nesse clima que eu vou pro rápido intervalo comercial. Vou precisar de uma paradinha, mas claro você não sai daí porque no próximo bloco tem mais. Roupa Nova em Teresina. Roupa Nova em Teresina. Roupa Nova em Teresina. Roupa Nova em Teresina.